Vou mostrar para vocês como usar o material da garrafa PET para colocar a tala, a melhor técnica de colocação de tala na orelha de cachorro, para que o cachorro fique com a orelha em pé. Esse é um vídeo ilustrativo, então você pega uma garrafa PET, corta, tira uma talinha aqui de 3 centímetros de largura e aqui você coloca o paladrapo. Então aqui, já deixei adiantado para ser um vídeo mais rápido, aqui você faz isso. Com isso você coloca o passador de paladrapo, que é para ficar aqui no meio da cabeça do cachorro para sustentar as orelhas do cachorro. Então aqui os paladrapo já estão cortados, já estão passados para facilitar a minha vida aqui. Essas fitas aqui, elas são em média de 3 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento. Um paladrapo bom de cola, né? Coloquei de um lado, do outro e do outro. O que que acontece? É, muitos proprietários de cães querem ter seus cães com as orelhas eretas e as técnicas que ensinam isso são muito escassas. E a maioria dos cães são cães que vão ficar realmente com as orelhas caídas ou dobradas. Com essa técnica, você vai poder ter seu cachorro de orelha ereta, desde que ele tenha essa predisposição para ter a orelha ereta. Se você gostou, compartilha com seus amigos e também acompanhe o trabalho, o 7x do adestramento com o Claudio Murillo, do Canê Boiadeira.